Olá, hoje trago pra vocês um jogo de altíssima qualidade. Coxinha Land. Nossa senhora. A gente viu... Onde é que eu tô? Onde é que eu tô? Nesse canto tão deserto, se alguém me... Querer me prejudicar, querer me matar, se eu saber onde é que eu estou. Será que eu estou na lagoinha? Será que eu estou em algum canto deserto por aí? Vamos ver. Hã? O que você tá falando, menina? Tenho que dizer que a sensibilidade da câmera está absolutamente absoluta. Vamos descer aqui nesse... Tá tranquilo, eu tô vivo. Ai, 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 ai! Eu não tô bem não. Tá legal, foi só pra acostumar. Vamos voltar aqui pro... Acho incrível esse design aqui, absolutamente inédito. De personagens que parecem muito Michael Azalsky, só que magro. Chicletinha. Ah! Agora entendi o que que é isso. Parece que fomos abandonados por Deus nesse mundo. Vamos lá. Opa! E como que eu... E como que eu vou... Sobreviver nisso aqui agora? Ah, tá bom. Tá tudo bem. Parece o boneco... Parece o boneco piroquio. Nossa, querido. Acho que eu preciso diminuir um pouco a sensibilidade. Aqui o outro Michael Azalsky magro. Agora a gente avança aqui com extrema cautela. Não! Eu acho que esse game não... Algo me diz que esse game não foi feito pra você jogar no controle. E como que eu vou pular naquela ilha? Eu não sei. Acho que eu posso usar o chicletinho. Nossa, se eu conseguir se mirar seria bom. Chicletinho! Tá. Agora é só esperar. Ele vai ser puxado lentamente na dire... Ai, 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 ai! Tá legal? Ai, 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 ai! Ai, 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 ai! Calma! Isso não foi muito justo, game. Acho que se eu pular é mais fácil, né? Consegui, consegui. Tranquilo, tranquilo. É tudo questão de você... Não fazer isso. Tá, eu consigo pular aqui. Consigo. Ó, avancei. Errei. Mas Jesus, por que eu não acerto? Ai, meu Deus. Tá. Toma, Mike. Jesus. Ai, sai daqui. Sai daqui, aberração. Olha, uma pimenta. Pera aí. Mais inimigos. Tem uma diferença. Nossa. Nossa, eu taco... Eu taco fogo agora. Isso eu não previ. O que exatamente eu tenho que fazer agora? Eu não tenho uma... Você não tá me dizendo que eu vou ter que fazer um... Ok. Eu acho que é isso mesmo. Bom, não custa tentar. Esse jogo não vai funcionar. Apertei o botão errado. Vamos tentar isso aqui de novo. É isso aqui que eu tenho que fazer? Mano, isso aqui é... Isso aqui é pedir demais de um ser humano. Isso aqui é pedir demais de um ser humano. O que que é isso? O que que é esse jogo? Tá, será que talvez eu consiga me balançar pra cima aqui? Ah, pior que dava. Tá tranquilo, eu vou dar a volta por fora agora. E agora eu vou pular lá. Negócio é GG. Eu não consigo acreditar que isso deu certo. Oh, esse jogo é incrível. Eu não consigo... O problema é que eu não consigo mirar. Nossa, que câmera rápida. Vai, mineirinho. Obrigado. Tem um bicho ali que tá um pouco doido. Ai, quando tem mono eu já sei que vai ser difícil. Tá, não foi difícil. Incrível. Incrível um trabalho de dublagem impecável. Se parece difícil de mirar, é porque é. Nossa, eu vou ter que esperar. Não existe a menor possibilidade de eu arriscar esse pulo tão perto do final da fase. Acho que se eu for com calma agora... Putz, tem um morcego aqui. Sai daqui, morcego zoildo. Sai daqui, morcego zoildo. Eu não tô gostando... De como você fica voando em volta de mim. Ameaça duramente. Ah, isso aqui é uma sombra. Achei que era uma... Isso é uma sombra ou é um decline. Não sei, não consigo identificar. Ok. Como é que eu consegui passar da primeira fase? Que loucura. Olha, tem até outra música. Meu Deus do céu. Já deu errado, né? De um lado pro outro. De um lado pro outro eu consigo. Consegui. Tá, eu descobri um segredo aqui do... Deus me perdoe pelo que eu vou falar, mas do chicletinho. Isso aí, mineirinho. Vamos lá. Eu sou incrível. Eu sou incrível. Você não tá me dizendo que esse treco aqui... Não roda. Tá. Vou pro outro. Tá tranquilo. Se esse não roda, eu vou pro outro. Oh! Eu acho que ele se matou. Sai daqui, zoildo. Ai! Matei. Eu não esperava por isso. Eu não esperava por isso. Mas eu me virei muito bem. Não! Não tão bem quanto eu achei. Ai! Que isso? Vocês são loucos, velho. Que que é isso, velho? Eu vou usar o chiclete e vou me mandar. Talvez não tenha sido a melhor escolha. Ele soltou! Por que que ele soltou? Que que é isso? Que que é esse jogo, cara? Ah, não. Era tudo que não podia acontecer. Calma, calma. Ainda dá pra salvar. Para quem está assistindo isso. É pior do que parece. Talvez a essa altura seja melhor só reiniciar a fase. Não! Não passa reto não, mineiro. Ai, não. Sai, olho voador! Sai, olho voador! Mas a pior coisa é eu saber que eu vou ter que... Pular nesse negócio aqui e escorregar pra caramba. Pera, que... Ai! Ah, caixa. Não, eu sei que é uma caixa, mas eu achei que eu... Sei lá o que eu achei. Vamos lá. Hum, isso vai ser um... Ai, meu Deus. Você tá de brincadeira comigo. Cara que fez esse jogo, você é um psicopata. Tá tranquilo. Agora é só esperar. Ele dá a volta. E talvez me livrar de um olho. Olho! Não! Não, pelo amor de Deus! Pô, mas não é possível que esse olho vai me seguir até quando, meu Deus. Eu vou embora, eu vou embora. Eu vou acelerar isso aqui, que isso aqui tá muito impossível. Era isso? Errei o botão! Errei o botão e me matei. Tá, cadê o olho? Eu vou ter que me livrar desse olho, porque ele fica me olhando. Nossa, eu vou ter que pular de uma vez nisso aqui, cara. Droga, eu fui pro lado. Eu fui pro lado. Eu fui pro lado. O importante é você manter a calma e não perder a paciência. É sério que você vai ficar literalmente fora do alcance do meu chapéu. Tá, é uma frase que eu nunca achei que eu ia falar. Tem que pular de uma vez, porque não dá. Ai! Consegui! Consegui! Corre! 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 Meu Deus! O que eu faço aqui, meu Deus? Você é muito bicho! Dá pra acertar, pelo amor de Deus? Tá. Pô, ele tá me tacando de longe. Qual que é o caminho disso aqui? Não pode falar... Nossa, tá lá. Ai, Deus! Isso nunca vai dar certo, né? Não! Ai, por quê? Eu bati com a cabeça. Só aceita. Só aceita. Às vezes é melhor só aceitar. Daqui a pouco eu vou ter que começar a matar esses morcegos. Ô, um amigão que fez isso aqui. O treco vira do nada. Ai, 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 ai. Não, não, não. Eu me recuso a jogar isso no mouse e teclado. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Não! Não! Por onde é que tem mais? É sério? É sério? É sério que ele me fez uma emboscada? Ele me fez uma emboscada e tá grudado em mim. O que que eu faço na situação dessa? Eu não posso fazer nada. Eu não consigo ver a luz no fim do túnel. Não vou mais atrapalhar minha subida. Minha ascensão ao topo de Minas Gerais. Não existem mais obstáculos. Apertei o botão errado. Quase que eu não matei. Não, 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 não. Não, desleal, 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 desleal. Sério que você vai ficar gravitacionando na parede? Sério? Tá tudo tranquilo agora. O problema é esse morcego. Ele vai me ferrar depois, não vai? Eu não consigo pular daqui. A física é incrível. Olha lá, olha aí, olha aí. A desgraça vindo. Eu preciso matar ele antes de continuar. Cadê ele? Que isso, ele bateu na... Acho que ele se matou. Não, tá ali. Agora ele se matou. Cara, por que que você é tão antigravitacional, olho magro? O problema do que vem agora... É que exi... Eu ia dizer que existe a grande chance de eu me ferrar, mas acho que eu já me ferrei. Eu vou tentar me salvar. Eu vou tentar me salvar, senão eu vou enlouquecer. Se eu só aceitar que eu morri aqui por causa disso... Eu vou me salvar. Pro player. Eu sou pro player de Mineirinha Adventure 2. Agora pro pulo que não funciona. Você tá de brincadeira comigo, que me bateu. Mano, vocês são louco. Você que programou isso aqui, você é louco. Agora pro pulo que me matou da última vez. Meu Deus, o que que é isso? E eu vou zerar esse jogo, não tenho a menor dúvida disso. Inclusive, obrigado aí, Taveira, por ter me dado o game. É incrível. Altíssima qualidade, adorei. Não me vingaria de você por nada nesse mundo. Taveira, pode me passar seu endereço? Que isso, mano? Que isso, mano? Ai, ele cai igual chombo! E não parece bom. Ele me empurrou! Ele me empurrou! Filha da... É melhor eu pular dire... Não. Vamos lá. Já consegui passar do... Pedaço aqui. Sai, 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 sai. Sai, 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 sai. Sai, 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 sai. Pelo amor de Deus, sai. Não, 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 não. Muito olho. É muito olho. É muito olho. É muito olho. É muito olho. Por algum milagre eu consegui não morrer. Mas ainda não acabou. Essa aqui é o derradeiro. Eu não consigo ajeitar minha câmera. Ai não, vou ter que pular Consegui, ai eu não acredito Eu não acredito Acho que duas fases é suficiente pra um vídeo